Vamos agora às ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Olha, síntese de ocorrências. Polícia Militar apreende drogas em Visconde do Rio Branco. Aconteceu na data de ontem, por volta das 16h23min, na rua Nicolau Cândido, bairro Dulcília Carone. Durante a operação batida policial, os policiais militares receberam denúncias anônimas de que ocorria tráfico de drogas naquele local. Imediatamente, uma guarnição PM se deslocou até o local para verificar a veracidade das denúncias, quando foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, com atos que aparentavam o comércio ilegal de drogas. Ao serem abordados e submetidos à busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 159,00 em cédulas diversas e 20 buchas de substâncias semelhantes à maconha. Os autores e materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. Polícia Militar apreende quatro autores por tráfico ilícito de drogas, foragido da justiça, resistência e desobediência. Tudo isso aconteceu na data de ontem, por volta de 21 horas e 42 minutos, em Ubar, na rua Lauro Nicolato, no bairro Jardim Primavera. Durante a operação policial, foi recebida uma informação de que o indivíduo estava vendendo drogas na rua Lauro Nicolato. Diante dos fatos, guarnições PM incursionaram a fim de verificar a veracidade da informação. Momento em que tal indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou evadir correndo por um pasto, porém foi abordado tendo resistido à prisão e, logo após consulta ao sistema informatizado, foi constatado o mandado de prisão pelo crime de homicídio. Feita a varredura nas imediações, foi encontrado escondido dentro de uma residência abandonada uma sacola contendo 48 pedras de substâncias semelhantes à crack e uma balança de precisão. Durante os trabalhos, a genitora do autor chegou exaltada, incitando populares contra as equipes, sendo orientada a se afastar do local da ocorrência. No local também, chegaram exaltadas e de forma agressiva mais três pessoas, as quais questionaram e tentaram impedir a ação policial, sendo necessário que fossem contidas e algemadas. Foram presas três mulheres, com idades de 20, 21 e 46 anos, preso um homem de 19 anos e um quinto indivíduo apreendido, sendo todos conduzidos para a delegacia de polícia, para onde também foram encaminhados os entorpecentes apreendidos. Essa aí deu trabalho, né? Olha, vai acontecer amanhã, quarta-feira, às 19h30, essa live aí, do ProERD, hashtag Escute a Criança, com participação da doutora Filó, que é médica, pediatra, palestrante e pregadora. Você vai assistir no canal da TV PMMG no YouTube, a TV da Polícia Militar de Minas Gerais, então não perca. Amanhã, às 7h30 da noite, live do ProERD, hashtag Escute a Criança, com participação da doutora Filó, médica, pediatra, palestrante e pregadora. De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal UBA em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de Fupak UBA, Hospital Santa Isabel, audição, aparelhos auditivos, restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. de UBA para o mundo. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade.